Quem vê a Rosilene e a filha dela juntas, não imagina o sofrimento e a angústia vividos por essa família, que mora nessa casa, no Residencial Real Conquista 2, em Goiânia. Há pouco mais de um ano, a Rosilene descobriu que estava com um câncer muito agressivo. Eu estava aqui em casa e eu decidi ir para a roça, porque eu queria morar na roça, eu gosto muito de fazenda. E aí lá eu trabalhava muito na roça, na lavoura, e eu comecei a sentir muito cansaço, comecei a perder peso, comecei a sentir muita dor, enjoo. E aí eu tive uma dor muito forte, eu tive um desmaio. Aí eu fui para o hospital, aí eles falaram que eu tinha que fazer uns exames mais detalhados, que eu devia estar com uma doença muito grave. E aí foi o que eu fiz, eu vim aqui para a Goiânia e comecei a fazer os exames, aí eu descobri que eu estava com um tumor no intestino. Desde que descobriu a doença, Rosilene já fez várias quimioterapias e radioterapias. Foram muitas internações, idas e vindas a hospitais em busca de tratamento. Até que Rosilene ouviu a triste sentença dos médicos. Ela pode morrer a qualquer momento. Eu decidi lutar e não fazer a cirurgia e viver bem do lado das pessoas que eu amo. Mas o médico chegou a dar um prazo de vida para você? Ele disse que se eu não fizesse, eu teria só dois anos de vida. Se foi isso que o médico disse que ela vai durar só esses dois anos, esses dois anos eu vou dar o meu tempo e a minha vida para ela. Diante da sentença dos médicos e a decisão da mãe em não fazer a cirurgia, Mayumi pediu demissão da empresa, onde era atendente de caixa. Parou com os estudos e até desistiu da carreira de modelo. Mayumi chegou a ganhar concursos de beleza. Ela abandonou tudo para cuidar da mãe. A jovem de 21 anos não desgruda da Rosilene. Ela sempre foi a minha amiga, mesmo que os meus sonhos eram impossíveis, ela estava comigo. Ela sempre esteve do meu lado, ela sempre me apoiou em tudo o que eu sonhei. E eu jamais seria egoísta, sabe? Jamais seria egoísta de sonhar para mim e não fazer por ela. Então eu prefiro deixar tudo o que eu sonhei para fazer para ela. E para ajudar a manter as despesas da casa, comprar medicamentos para a mãe, a Mayumi acabou investindo nisso aqui. A produção aqui de... O que tem aqui, Mayumi? A gente vende trufas recheadas, né? A casquinha recheada que vai até quatro sabores da escolha dos nossos clientes. Os bolos de pote, que também são trufados, esses dochinhos de beijinho, de prestígio. A gente monta tudo na hora para ficar fresquinho, na qualidade e no gosto do cliente. A Mayumi, ela utiliza essas caixas aqui de isopor para colocar os doces e bolos. E ela vai para as ruas. Às vezes você vai para a região do setor Gravelo, a região da 44, vender esse material aqui. Eu pego essas caixas, encho com um pouquinho de cada produto e levo, vou oferecendo. Até algumas pessoas eu conto qual que é o propósito das vendas. E é desses materiais que a gente arrecada o dinheiro para cuidar dela. A própria Mayumi é quem prepara os bombons e bolos que vende. Depois de prontos, a Mayumi encara uma dura rotina nas ruas de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Com a caixa nas mãos, ela bate de porta em porta em busca de pessoas interessadas em comprar as guloseimas. Ela passa boa parte do dia nessa região de comércio popular, na região da 44, nas proximidades do terminal rodoviário. Olha o bolo no pote, bombom, docinho. Só que muitas vezes, Mayumi volta para casa com pouco dinheiro. Olha o bombom, bolo no pote, docinho. Tem vezes que eu deixo de tomar água, de almoçar, porque tem que sobrar. Porque se eu gastar do que eu vendi, não tem como eu comprar o medicamento. Então eu tento vender o mais rápido possível para vir embora, para me alimentar e cuidar dela. Na casa onde Mayumi mora com a mãe, um irmão e o padrasto, falta de tudo. Dinheiro para pagar as contas, alimentos e até os remédios que a Rosilene precisa tomar. A Rosilene, ela usa, olha aqui, sete tipos de medicamentos, né? São medicamentos aqui, Rosilene, para dor, para... O que mais esses medicamentos aqui? Para dor, para anemia, para dormir, para ir no banheiro também, tem alguns que eu preciso usar. Desclamatório. É. Aí acontece o seguinte, por falta de condição, alguns medicamentos começam a faltar. Essa receita, por exemplo, aqui, que é do medicamento Tramadol, 50mg, esse aqui é para tirar dor. É, o que tira dor, o que me deixa bem. Custa em torno de 60 reais a caixinha. Você não conseguiu comprar esse remédio ainda? Não, porque eu fiquei internada dois dias e eu peguei ontem, né? Esse aí. Aí eu não consegui comprar ainda. E por falta de dinheiro, quer dizer, além do medicamento que não foi adquirido ainda, ela aguarda desde dezembro uma ressonância magnética pelo Sistema Único de Saúde para que o médico possa avaliar como é que está o câncer. Então, desde dezembro, você está na fila de espera? Estou na fila de espera. Porque aí eu peguei o check-in, quando eu fui marcar, já tinha esgotado as vagas. E aí meu check-in vence hoje. Aí eu vou ter que pegar outro check-in para estar esperando. Então, já tem vários meses. E aí eu fico enrolado, porque eu preciso marcar o retorno para mostrar os exames para o mestre. Sem esse exame aqui, você não sabe como é que está o seu problema? Não, não sei. Às vezes eu me sinto incapaz, porque eu penso que eu poderia dar esse remédio para ela. Só que eu não tenho condições e eu me sinto mal por isso. Então, eu perco noite de sono, eu perco a minha fome, eu perco a minha alegria por ver ela sofrer. Por causa, às vezes, de um medicamento para tirar dor. Por causa de um medicamento, porque ela depende disso aí para ficar bem. Nesse Dia das Mães, Mayumi pede doações de materiais para que ela possa produzir os bolos e bombons para vender. E assim, pagar as despesas da casa e comprar os remédios da mãe. Farinha de trigo, ovos, açúcar, chocolate, leite condensado e materiais usados em confeitaria. A situação da família está tão difícil que amigos estão ajudando com cestas que são sorteadas através de rifas. E quando bate o desespero na família, ou quando a Rosilene se depara com as angústias e o medo da morte, a filha Mayumi demonstra o amor que sente pela mãe. Mayumi faz maquiagem e cuida da produção. Tudo para deixar a Rosilene mais bonita. Eu estava aqui em casa, no feriado, ela tinha saído e aí ela chegou, eu estava deitada no sofá. Aí ela falou, mãe, levanta daí, vamos fazer alguma coisa. Aí ela me arrumou, me levou para um corguinho que tem ali embaixo, que ela sabe que eu gosto. A gente ficou lá, conversou, tomou um banho lá, tirou foto, porque eu amo tirar foto. Tirou foto, então sempre que eu estou assim, ela me maquia, arruma o meu cabelo. Porque eu tinha um cabelão assim, meu cabelo caiu, agora que está começando a arrumar de novo. E a senhora está bonita, colocou uns lenços em mim e me arruma uma roupa bonita para mim. Então assim, ela quer me ver para cima. Ela cuida de mim, entendeu? Ela é a minha princesa. Lutando contra a morte e desafiando a previsão dos médicos de que tem pouco tempo de vida, Rosilene não perde a esperança. E se depender da filha Mayumi, esse amor de mãe e filha pode superar todos os desafios. Mãe, eu queria te dizer que eu te amo muito. A senhora é razão de eu acordar, de eu respirar. A senhora é tudo que eu tenho, tudo que eu tenho feito nesses dias, eu tenho me esforçado, me esgotado por amor que eu tenho por você. Pelo respeito e pela gratidão por tudo que a senhora tem feito por mim. Meu amor é verdadeiro e eu vou estar com você até o final. E a gente vai passar muitos e muitos dias das mães juntos. Porque eu te amo muito e eu vou lutar por você. Rosilene, como mãe, em nome das mães, o que você diria para ela? Olha minha filha, você foi uma filha muito desejada, muito amada, minha princesa. Eu daria minha vida por você. E o motivo de eu lutar é para não ver você sofrer, nem você nem seu irmão. Porque eu sei que se eu faltasse, vocês iam ficar muito perdidos. E eu estou aqui, firme e forte. Vou viver muitos anos do lado de vocês. Legenda Adriana Zanotto